Não escolha a escada errada no Minecraft! E hoje estou aqui com o meu amiguinho Fidelis! Fala aí, Fidelis! Salve, rapaziadinha! E galera, eu e o Fidelis estamos aqui nas escadas dos monstros do Minecraft e nós não podemos escolher a escada errada na que vai dar mais azar pra gente e atrapalhar a gente a chegar lá no topo da corrida, né, Fidelis? É verdade, tem que dar sorte aí, alguma tem que me dar muita sorte É, isso aí! Então, vamos que vamos, galera! Já deixa o seu like e se inscreve no canal que é muito importante! Quero ver quem consegue fazer isso usando o cotovelo! Tenta deixar o like e se inscrever usando o cotovelo e comenta aí embaixo se você conseguiu que eu vou dar um coraçãozinho em alguns comentários, beleza? Mas só pode comentar quem realmente cumpriu o desafio, hein? Agora, vamos que vamos, Fidelis! Bora que bora! Então é o seguinte, eu vou escolher primeiro dessa vez e eu vou ficar aqui na do Ender Dragon, beleza? Porque da última vez foi você que escolheu, né? Primeiro É, pois é, pois é Agora eu vou aqui, ó, no esqueleto Tá, então é o seguinte Já dá spawn point aí Game mod zero E vamos que vamos Em três, em dois, em um E valendo! Vai, vamos lá! Bora, bora, bora! Eita, nós já... Já dei azar aqui Ai, bruxa! Ah, mano! O pior é que vem os negócios e ainda vai parar lá embaixo, não é possível Nossa, olha o meu também, ó Nossa, isso aqui é muito ruim Isso aqui é ruim Ai, caiu tudo lá embaixo, não acredito Nossa Nossa senhora, isso aqui é muito ruim O meu também caiu Ai, eu caí também Meu Deus Vamos lá, galera Ah, não, bruxa não, bruxa não Sai, sai, sai Boa Ah, eu quero pegar um arco e flecha, hein Ah, não, nem vem, nem vem Opa, enderpeel Diamante Opa Ai, meu Deus Eu vi, ele quase me matou Tô subindo Acho que não tá mais não Ah, tá Eita Ai, não, não Acho que eu consegui Ah, mas já, meu Nossa senhora, foi só pedir Eu quero arco e flecha Apareceu aqui Caraca Eu quero arco e flecha Eu quero arco e flecha Eu quero arco e flecha Acho que vai vir agora Vamos lá Eita Dessa vez eu vou me preparar Um pouquinho melhor Que se você vier aqui na minha ilha Pelo menos eu estou Full diamante Dessa vez a gente tá um do lado do outro, né Eu vou falecer Aí é um pouquinho mais difícil Eu vou falecer Eu não acredito Eu não acredito nisso Ai, que boa Pronto Agora eu tô um pouquinho mais preparada aqui Pro que der e vier Ai Já deu ruim Já, vou ter que correr de novo aqui Viu outro capacete Só porque eu tinha acabado de fazer Boa Mais um Agora? Meu Deus Dá pra me... Deixa eu ver Vou colocar esse negócio aqui, ó Pra Júlia Aqui, ó Que ela tá precisando Ah, o quê? Ai, pode, pode Ai, não Parece que o jogo virou Não é mesmo? Eu ia cair na água ali Ia dar bom Ai, ai Por pouco Vamos que vamos Galera, como eu vejo um negócio muito ruim Não, não é possível Ah, não é possível O quê? Eu caí na... Tava na água e caí Como? Ixi Bom, vamos lá Galera Vamos que vamos Caraca Boa Quem será que vai vencer essa corrida, hein? Ah, não Dessa vez eu vou ganhar, meu Não é possível Vamos então Vamos então Dessa vez eu ganho Vamos então Vamos ver Deixa eu jogar esse negócio aqui Jogar aqui Cadê você? Já tá lá em cima, já? Aham Não é possível Tem que acelerar Ah, não, 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 não 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 pode, 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 pode Já tô aqui em cima, acredita Caraca Não, não é possível, velho Eu vim pra cima primeiro Nossa, mano Só tô me dando mal Nossa, mas também não tá vindo coisa boa não, viu? Ih, meu Deus do céu Eu tô toda cega aqui Nossa, explodiu Caraca Deixa eu dar time 7 Ai, bruxa, 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 bruxa A bruxa é chata demais Opa Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver o que tem aqui de bola Ai, meu Deus do céu Preciso de diamante Tem que subir Vamos, galera Vamos, galera Vamos, preciso de velocidade Ih, será que vai dar? Nossa Opa Veio coisa boa pra mim Nada de bom pra mim Caraca, mano Ah, você tá aqui comigo? Não tá mais Ai, droga Opa Olé Olé Ai Ai, quase Droga Que isso? Tá jogando poçãozinha? Ai, caí Ai, caí, mano Caiu sozinho Sozinho, velho Mano, é a bruxa, velho Tua bruxa tá me tacando um monte de coisa Não acredito Ah Mano, ela não para Ela não para Tipo, ela não Ela tá me enchendo o saco já É, é contratada a minha Mano Que bruxa chata, velho Sai Tá Que louca Ela não para de me tacar coisa Nossa Quase que eu faleci agora Ah Agora essa bruxa me enche o saco Agora eu fiquei irritada Agora eu fiquei irritada Tem diamante, tem diamante, tem diamante Achei até que era você que tava atacando Meu, leva Ah, é, é só tirar ela no dificulte Quase joguei meu pão fora Boa Ô Opa 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 Opa, que que é isso? Talvez eu tenha atacado uma poção do azar aí Que que é isso? Ai, não De novo Nossa senhora, velho Tô com azar aqui nesse negócio Morreu Meu Deus do céu Não, eu fui preso aqui, ó Tá, tá Vamos lá, vamos lá Que eu tenho que tentar pegar Uma coisa boa Tá difícil Opa, isso aqui é bom Tá Como que vamos, galera? Ah, pronto Um monte de monstro Eu sempre fico com cegueira, velho Impressionante Faleci Tem que correr Ó, não tenho nada de diamante ainda Peguei quatro diamantes só Aí não tem nada? Nada de armadura, espada, nada O negócio tá realmente feio aqui Tô subindo aqui Eu tô indo bem Só tô com cegueira Não tô vendo nada Ai, agora pra me subir aqui Nossa, explodiu tudo Tá complicado Ai, meu Deus Agora tá pior pra subir, né? Agora tá mais complicado Eita, nós Ai, ai, ai Tá quase chegando no presentinho Que eu deixei pra você aí na sua ilha Presente? Não precisava, Júlia Não precisava É, não? Então vamos ver, então Não precisava, não Vê se você gosta do meu presente Um presentinho de grego? É, um presentinho Um presentinho legal Ah, tá Que que sei Espero que seja mesmo, hein Vê aí Vê aí Se você gosta Ah, ótimo Tá, aê Boa, um capacete Aleluia Pelo menos Ótimo Joguei todos os diamantes no chão Maravilha Aqui da minha ilha Oh Deixa eu ir pra lá E aí? Deixa eu ir pra lá Já viu seu presente? Tô subindo Tô subindo aqui Eita, nós De novo esse negócio E aí? Tô correndo daqui Até agora eu não vi Ah, meu Deus Fantasma Fantasma Mas é exatamente isso Você não vai ver nada Meu Você não deixou nada aqui pra mim? Nem a sua Lucky Block Que tá escondida Embaixo da Obsidian Nossa E agora você vai ter que ter a picareta, hein Nossa, meu Deus do céu E a Lucky Block Tá embaixo da Obsidian? Você tem picareta de diamante? Não Então vai ter que fazer Eu preciso de picareta agora Vai ter que fazer de diamante Ah, vou fazer aqui agora, então Rapidão Hum Então tá bom Rapidez aqui, ó Então tá bom Rapidez eu já faço, ó Caramba, tô tentando pegar o item aqui Não pega Opa Agora sim E ainda bem que você me lembrou, hein Porque até agora eu não tinha feito nada Não? Não Pois é, dá pra fazer isso Porque eu tinha diamante pra fazer item, né Fazer espadinha, tal Coisa boa Armadura Pra mim veio coisa boa Agora sim Opa 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 Nossa senhora Calma Meu Deus do céu Deixa eu ver uma coisa Ah, agora já era pra você, Fidelis Já era o quê? Eu achei arco com o Infinity Ah, não Não Nem vem Nem vem Pôr vazar Ah, você tá muito longe de mim Não tem nem graça Ah Desse jeito não dá nem graça Vou passar Eu tô com o Rache Eu tô quebrando o bloco muito rápido Nossa Nossa Eu sou do azar, não é possível Foi o esqueleto aqui A de Ender Dragon Foi melhor Tá me matando aqui, ó Atirando flash em mim Depois que eu vou Depois que eu ganhar Aí eu vou te contar o segredo Olha, tem até gigante aqui, ó É Meu Deus do céu O negócio tá feio Depois que eu ganhar aqui Que não falta muito Eu vou te contar o segredo pra ganhar esse negócio Eu quero saber mesmo Eita, TNT TNT Deixa eu ver, deixa eu ver Não vai me matar não, TNT Hoje não Acabou Acabou E veio o TNT na última Meu Deus Meu Deus Nossa TNT não me mata mais Tá aí, galera Terminei Caraca, meu futebol Tem um monte ainda Olha Então, deixa eu te falar Vou te dar as manhas, hein Qual que é a manha? E mais que talvez Depois eu me arrependa É o seguinte Se você ganhar, tipo Massa dourada Massa dourada Que mais? Massa dourada Lucky potion Você tem que usar Você usa? Eu uso Tem que usar Sempre que você usar Que aí você fica com mais ilhas As lucky blocks Não te matam com tanta facilidade Isso é importante É O problema é que não veio nada E da dificulte é rápido Se aparecer monstro É só da dificulte É, o negócio é que É só azar Não vem nada de bom Ah, então tá bom Galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal O Ender Dragon ganhou aqui dessa vez E eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou aí Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Se inscreve no canal do Fidelis também Dá tchau aí, Fidelis Tchau, pessoal Valeu Falou E tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma